Temos um partido de 1462, desde 1850 elas são feitas de parafina. Aí chega a ala das baianas e o que é bonito de ver, que as baianas do Salgueiro vêm livres e soltas, sem coreografia, sem estar rigorosamente enfeleiradas, né, tem virado moda a baiana coreografada. As do Salgueiro só vêm mostrando a espontaneidade e a graça dessas senhoras. São as senhoras da luz, Ivo Meirelles. Senhoras da luz e a Maria Beltrão, fui muito feliz nesse comentário. Toda vez que vier uma baiana assim, solta, sem estar enfileirada, sem ter que fazer ordem nida, sem ter que sair de casa oito da noite para ensaiar na quadra, eu bato parabéns. Bato parabéns, dou parabéns à comissão que reorganizou essas baianas do Salgueiro, porque baiana é assim, baiana é livre para rodar a hora que quer. Parabéns, belas baianas do Salgueiro, fantástico. E a rainha Carol Castro, ela que não só participou dos ensaios na quadra e aqui na Sampucaí, como fez questão de visitar o barracão do Salgueiro, saber como eram feitos os carros alegóricos, uma rainha participativa. O amor materno, o calor da misericórdia, o afago que se faz da luz. São as baianas do Salgueiro, Maria Augusta. É, e aqui mais um exemplo do acerto no uso da cor. As baianas têm um manto azul, belíssimo contraste com o vermelho da escola e com o dourado, em uma fantasia que remete a uma divindade muito preciosa, muito querida do Brasil. O roxo, como eu já falei antes, é sofrimento e dor, e o azul é evolução e iluminação espiritual. É o ventano do fogo, mas não se brilha, é sofrimento e dor, e o azul é evolução.